Bom dia, amigas! Como é que você está? Ó, hoje o vídeo vai ser diferente aqui no canal. Agora pela manhã, meu primeiro atendimento aqui no estúdio é uma extensão de cílios, tá? Uma extensão de cílios clássico. Então eu vou mostrar pra vocês o que eu uso pra extensão de cílios, quando eu vou fazendo as clientes. Quais materiais eu uso, procedimentos e tudo mais, tá bom? Não sei se vocês gostam, se vocês vão gostar desses tipos de vídeo aqui no canal, eu mostrando os meus procedimentos, como eu trabalho, enfim. Mas se você gosta, já tá com o dedo no like, que é assim que eu sei, né? E comenta aqui embaixo se queremos mais vídeos assim, sobre o seu trabalho, como você faz, o que você usa, tá bom? Bora começar! Toda vez que eu saio de um procedimento, eu já deixo arrumado pra outro procedimento. Eu nunca saio daqui do estúdio com bagunça. Não, eu sempre limpo tudo, né? Então vamos lá, aqui está tudo que eu vou usar agora no primeiro atendimento. Eu tenho aqui o soro fisiológico, que isso aqui é assim, meu aliado, sabe? Em quase todos os atendimentos eu uso soro fisiológico, principalmente quando eu trabalho com os olhos, né? Aí eu enxago o olho das clientes sempre com soro fisiológico, tanto na extensão, quanto no lash lift, também uso nas sobrancelhas. Então assim, isso daqui tem que ter sempre aqui no estúdio. Acaba um e já compro o outro. Esse daqui é uma misturinha que eu fiz de shampoo Johnson com água mineral, né? Com água pura, que é pra poder estar higienizando os olhos, né? Ó, espuma higienizadora. Então eu vou, lavo os cílios das clientes e depois eu venho com soro fisiológico enxaguando. Essa misturinha eu também estou sempre fazendo, porque eu uso muito. Eu uso nos lábios também pra fazer a regeneração labial. Então é uma misturinha que sempre tem que ter aqui no estúdio. Shampoo Johnson com água mineral, né? Água pura. Esse daqui é meu vaporizadorzinho, que eu uso pra poder selar, né? Os cílios das clientes. Aqui dentro tem água destilada ou pode ser água mineral também, tá? E quando acaba o procedimento, eu dou aqui bem de leve e de longe um ventinho, né? Um sorinho nos cílios delas pra poder selar um pouquinho. Faz parte do procedimento da extensão de cílios. Meu super amigo aliado total, meu ventilador. Cara, esse daqui eu não fico sem na extensão de cílios. Eu preciso muito dele, dependo muito dele. Tô sempre usando ele porque ele me ajuda na secagem da cola dos cílios, né? Então eu amo, amo de paixão. Principalmente quando eu coloco o fens. Na hora de secar o fens, né? Que o fens é um pouquinho mais pesado. E quando eu coloco, já vem com o ventilador em cima pra poder secar mais rápido. E, cara, maravilhoso isso daqui. Aqui dentro fica cola. Eu vou abrir pra vocês poderem ver. Olha, eu uso essa colinha aqui. Que é a colinha da Elite. Eu amo essa colinha branca. Eu também tenho a preta, mas eu não sei. Eu acho que eu me dei melhor com essa branca, sabe? Tem a embalagem preta e tem a embalagem branca. Essa daqui eu tô gostando mais. Não sei se a preta eu comprei. Ela não é original, não sei. Mas essa branca eu comprei pela Mercado Livre. E eu adoro ela, gente. Ela cola muito bem, dura muito bem, sabe? Então eu uso ela. Tá quase acabando já. Aí essa cola sempre tem que ficar nesse saquinho. Então é um saquinho próprio, é um saquinho térmico. Essa cola é muito chatinha de cuidar. Então tem que sempre manter ela fechada em ambiente mais geladinho, sabe? Mais fresquinho. Aí eu tenho esse silicone que eu colo aqui em cima os chicotes, né? De cílios. Pra me ajudar, eu coloco na testa da cliente. Que isso daqui ele meio que gruda, né? Tá com plástico, ó. Porque ele gruda. Aí eu coloco na testa da cliente. Fica mais perto dos olhos das clientes, né? Fica mais fácil de usar com isso daqui. Mais fácil de fazer o procedimento com esse siliconezinho na testa da cliente. Vai pegando, vai colocando, vai pegando, vai colocando. Aí eu tenho aqui as minhas duas pinças. Uma reta e a outra assim, mais curvadinha. Pra poder fazer isolamento. Eu amo essa pinça. Tô precisando urgente de comprar outro kit desse. Porque ele é muito bom. A pontinha dele é muito fina. Então assim, caiu várias vezes. Amassou e tá me atrapalhando, sabe? Então eu preciso urgente de comprar outro kit desse. Mas ela é muito boa. Eu comprei na Shopee. Esses daqui são os micro brushes. Que eu uso pra colocar o primer, ó. Tem aqui um potinho. Até peguei ali. Porque eu vou precisar de mais, ó. Tem uns potinhos. Vem bastante. Que eu uso na hora de colocar o primer, né? Eu pego dois desse e junto uns cílios no outro com o produto. Então é também um material indispensável na extensão de cílios. Que são esses micro brushes. Esse é o anelzinho. Que eu coloco a cola dentro. E deixo ele aqui no dedo assim, ó. Aí fica mais fácil, sabe? De poder pegar a cola. Olha só. Não fico sem. Já comprei mais deles. Porque me ajuda demais. Aqui eu tenho os pads que eu uso pra isolar os fios de baixo. Os fios inferiores, tá? São pads de gel. Vou comprar lá na 25. Preciso comprar mais. Já tá acabando os meus. Eu amo isso daqui. Segura muito bem. Não dá energia nas meninas, sabe? Então eu adoro. Esse daqui, gente, é um primer, tá? Eu coloquei nesse... Ele não vem assim, tá? Ele vem num frasquinho azul. E ele é maravilhoso. Dá toda a diferença na hora de você fazer a colagem dos cílios, gente. Ele é muito bom esse daqui. Um frasquinho disso aqui é 90 reais. Porém, vale a pena. E é um pouquinho só que você coloca. Já dá pra uma selagem boa. Ajuda muito bem na colagem, né? Dos cílios. Então ele é maravilhoso. Indico demais esse azulzinho. Porque tem o rosa também. Não já usei o rosa. Esse daqui é o azul e eu tô amando. Espelhinho de dentista pra poder ver os cílios, né? Eu coloco assim por baixo. E dá pra ver como é que tá aí a colagem dos cílios, né? Se tá tudo certinho. Então esse espelhinho aqui também me ajuda demais. Fita micropor. Que não pode faltar. Tem que ter. Tá até acabando o meu. Eu já comprei uma grande dessa. Porque isso aqui foi embora muito rápido. E, cara, tem que ter isso daqui. Vocês vão precisar muito. Quem for trabalhar com isso, né? Precisa muito disso daqui, ó. É essencial, assim. Ó, gente. Peguei o primer pra vocês verem. É esse primer aqui, tá vendo? Esse vidrinho aqui. Aí eu tirei daqui e coloquei ali no... Não conta gotas porque é melhor pra mim. Mas ele é ótimo. Esse Supreme Primer, tá? Do azulzinho. Agora vamos para os cílios. Como eu vou fazer agora uma extensão clássica. Uma coisa mais... Mais assim, leve, né? Eu gosto ou desses cílios. Essa marca, ó. Na Garacu. Eu amo essa marca. Ela é muito boa. Essa New Show também é ótima. Deixa os cílios muito lindos. Muito natural, sabe? Eu amo essa marca também, New Show. Então, esses dois são meus preferidos. Aí eu misturo com alguns fãs. Já pronto, ó. Eu gosto desse. Que são bem, tá vendo? Bem levinho. Bem naturalzinho. Aí sempre misturo esse. Ou esse daqui também, da Navina, tá? Os cílios da Navina também são muito bons. Então, eu faço uma misturinha aí de cílios. Hoje eu vou usar a New Show com essas outras duas aqui, tá vendo? Ó, esse daqui eu não vou usar hoje. Vou usar hoje essas três aqui, ó. Muito lindas. Eu amo de paixão. Essa daqui eu gosto de colocar mais pra fora, assim, num cantinho externo, assim, sabe? Pra dar uma puxadinha, fazer um gatinho. Aí eu vou intercalando com esses fios. E esses daqui eu gosto de colocar mais no começo, ó. Que são mais levezinho, né? Então, esses aqui são os kits de cílios que eu vou usar hoje. Gente, cílios é uma coisa muito pessoal, sabe? Tipo, tem umas marcas muito caras, muito tops. Mas os baratinhos também resolvem. Não precisa investir numa coisa muito cara no começo, tá? Porque essa marca, Navi, na New Show, a Nagaraku também, são marcas boas, baratas, que você vê um resultado bonito. Então, esse daqui é o cantinho de hoje. O primeiro atendimento. Hoje eu tenho seis atendimentos aqui no estúdio. Mas são tudo atendimentos longos, sabe? Depilação completa, extensão. Então, é até as oito horas da noite aqui hoje. Mas é o meu primeiro atendimento. Eu arrumo toda a marca pra ter gente, ó. Se ela chegar e deitar, eu forro esse travesseirinho, né? Com papel filme, né? Com proteção ainda dessas gripes todas. Esse daqui é a lembrancinha desse mês, de dezembro, né? De Natal. E é isso, gente. E uma coisa que não pode faltar é algodão, né, gente? Aqui, ó. Algodão. Pra poder tá fazendo a secagem dos cílios, né? Também, depois que eu higienizo. Esqueci de mostrar pra vocês. Eu gosto desse algodão aqui, ó. Da Daiso. Compro de caixas. Seis caixas, assim. Então, é um algodão que eu não fico sem aqui. E esse foi o vídeo hoje aqui no canal, amores. Eu tô muito aqui no estúdio. Tô muito por aqui esses dias, né? Porque é final de ano. É muito corrido pra mim. Não tô com tempo nem de fazer minha unha, gente. Deixa eu fazer quinta-feira, 11 horas. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô com esse cabelo assim, ó. Porque eu vou colocar touca, tá? Porque eu tô meio descabelada, assim. Mas eu vou colocar touca e máscara. Fico assim o dia inteiro. Mas eu espero que vocês tenham gostado, tá? Que vocês comentem bastante. Se vocês querem mais vídeos. Mostrando todos os procedimentos, todos os materiais. Eu faço com a geração labial. É sobrancelha. É limpeza de pele. Plasma lift. Então, o que vocês quiserem ver. Comenta aí embaixo. Que na próxima atendimento eu gravo pra vocês. Mostrando tudo que eu uso, tá bom? Deixa o like do amor se gostou. Se inscreve no canal, tá? É bom, minha vida. A gente vai se falando. Teremos vídeo essa semana de arrumação de mala. Que eu vou viajar. Agora é o dia 31. Então, vou ter vídeo aqui de arrumação de mala. Então, se inscreve. Fica por aqui. E a gente se encontra no próximo vídeo. Te espero, tá bom? Beijão. Até lá.